Fiat Strada 1.8 ano 2010, né Miguel? Fiat, tá com o motor da Gem e da Chevrolet? Já ouviu falar em parcerias? Ah, falou muito, fizeram uma parceria top, metendo o motorzão Gem família que todo mundo conhece, quem sabe que é resistente, mas não vou falar agora não, vou falar agora não. Vou falar do detalhe dele primeiro, pode falar, Manu? Pode falar. Possui um motor Gem família 1.8 flex, com 114 cavalos no etanol e 112 na gasolina. É uma rotação máxima de 5.500 giros e um torque máximo de 18,5, tração dianteira e câmbio automático, não, manual, de 5 velocidades. O Dualogic deu-se o livre, né mano? Ave Maria! Ô, 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 mas peraí, ela é, como fala aquela tração lá? Looker, sistema Looker. Sistema Looker, mas não é 4x4, viu? É, só um sistema Looker, que ajuda você aí. Bom, antes de estar falando do seu consumo, a gente quer agradecer com o pessoal do Esquinao Veículos Loja 1, aqui em Europeias, pra você que gostou, entre em contato com nós, né? É isso, nós contamos na descrição, chama lá pra você ver esse carro. Bom, o consumo no óculos na cidade é de 5.9 e na rodovia 7.5. Já na gasolina na cidade, 8.5 e na rodovia 10.9. O de 0 a 100, 11.8 segundos, né Miguel? E a velocidade final, 175 km. O povo fala que é um defeito. Mariu, você sabia que essa versão veio de 2010 a 2012? Veio nas opções de câmbio automático e câmbio manual. Automático era melhor, né? Tem automático? Tem, dual lógico. Ah, não. Não pensa em comprar um câmbio do Corolla e pôr que é melhor, né? Falou bonito, né, mano? Porque o dual lógico, nem por Deus, né? É melhor correr dual lógico, iMotion, partnership, forte essas coisas. Esquece esses nomes aí, porque coisa é fia. Mas e o acabamento aí dentro, o espaço interno aí dentro, é bom, pelo menos? O espaço é bom. Então é o seguinte, você deve ter percebido que é estendido. É estendido, né, mano? É, tem um banquinho lá atrás, né? É, aqui atrás até um banquinho, mas pra pessoa ir ali, cara, talvez você pôr um animal ali dentro. Que animal? Coitado. Não, mas é certo, talvez eu vou colocar um gato, um cachorro, porque não tem como, cara. É muito pequeno lá atrás. Ó, o espaço aqui, ou ruim. Ó, pra nada, não fica complicado. Aí, o animal, coloca a mão no animal. É, toma o animal. Só que esse animal é muito grande. Ó, o animal vai apertar. Mas tem sim, tem aí? Sim, tem, lógico que tem, rapaz. Ah, então? Sim, não. Aí você vê, cara, se você quiser usar, você usa. Se não quiser também. Dá pra pôr umas criancinhas aí, uns trefiote aí, dá pra pôr. É, bem pequenininho. Mas tem que usar cadeirinha, mano, então já não vai dar não, mano. Eita, é complicado. O certo é andar duas pessoas aqui, né? E aí, acabou o problema. Aí ficou xílio. Bom, a posição de dirigir dela é gostosa. Também é gostosa de dirigir. Boa visão, né, Zé Mbê? Tem uma boa visão, né? Atrás também tem, né? Essa gradinha aqui, ó. Atrapalha? Atrapalha um pouco, né? Fala a verdade. Tem uma gradinha que atrapalha? É, ela atrapalha. Depois eu mostro pra vocês, certo? Mas o acabamento dela aí é bom? Plástico? É plasticão, certo? Uma hora vai fazer fluidos. Tem como. Mas o câmbio aqui, ó. Muito bom, assim. Velocidade, bom engate. Tem que quebrar. Jota, tem equilíbrio. Mas eu já vi aí, nesse negócio aí, o que é essa bússola aí, essas coisas aí? É pra marcar o carro, se o carro tá tenso, não tá tenso. Ah, e clonômetro, e clonômetro? E clonômetro. Isso. Ah, e também o infroteirmeia dela é bom, né? O somzinho dela aí, ó. USB. Painelzinho completo, né? É, painelzinho bonitinho, tem um marcador de temperatura, que muita gente prefere, em vez daquele... Digital, né? Já vem suacudo quando já tá quase problema ali, fodido, né? Entendeu? Bom, aqui dentro é isso, né? É confortável. Muito confortável. Vamos ver aqui atrás. A caçamba, olha. Bom, a caçamba... 580 litros? É pequena, né? É pequena porque ela é cabelinha estendida. Exatamente. Cabelinha estendida. Mas... O step lá atrás ainda piorou, mas ainda caçamba. Então, né? Se põe embaixo, o ladrão rola. Mas aqui também... Ela pesa 1.195 quilos do banho. 1.195 quilos. Ah, você tá mostrando a gradinha aí? Que você falou que é ruim? Essa gradinha aqui, ó. Pode ser que ela atrapalhe um pouco em você, entendeu? Mas não é assim, nossa, vai acabar com a minha visão inteira, não. Mas essa daqui pode ser que atrapalhe um pouco em você, certo? Ó, a carga útil dela é 650 quilos, hein? Bastante? Bastante. O E tem bastante peso, né, mano? Pra trabalhar aí já é ótimo. Você não vai pôr uma estradinha dessa pra trabalhar, né? Ah, e não? Cara, a estradinha é nova de cima, mano, pra trabalhar. Põe pra carregar no seat, não. Põe assim, porque esse daqui é bom pra caramba pra você usar pra trabalhar, rapaz. Não tem que ter dó, não. O carro é pra trabalhar. Esse carro aqui é pra trabalhar. E o motor, isso aí que é bom? Bom, você falou, GM Família 1. GM Família 1, muito bom. Fala o motor, mano, motor. GM Família 1. Vem cá, Joe, fala aí. GM Família 1, muito bom, mano. É 1.8 com os cavalos que eu falei lá. Aí, dispensa elogios, né? Manutenção é barata, peças fáceis de achar. Qualquer mecânico que é na sua cidade vai arrumar. Dispensa elogios e desempenho. É bom, mano? É bom. O ponto 8 ainda bem. O ponto 8 é o GM Família. Se fosse o GM Família 2, era melhor. O GM Família 1 tem um problema, mano. 1 tem um problema? Tem um problema. Qual? Graças a Deus no livro. Ah, mas combustível é normal? Normal. Normal, normal. Suspeção dela também diz que faz muito barulho. Ah, mas faz parte, faz parte. Estabilidade também diz que é muito boa, mano. Tira fácil. Igual a Hilux. Será? Será, meu Deus? Gosta daí mesmo. Bom, aqui, pelo menos, ela tem a mantinha acústica. Coisa que muito carro não tem. Já dá pra isolar um pouquinho o barulho lá dentro, né, amigo? É. A versão Fire saiu de linha em 2012 e veio aquela versão mais top lá. Aquela versão Work It. Work It. Work It. Trabalho. É, mas aí veio com a cabine simples só, mano. É melhor pra trabalho, é. Work It. Work It. Trabalho. O que mais, mano? O que mais? Não. Bora isso, né? Tipo, a revenda dela que é boa. A revenda é muito boa, né, mano? Se você postar com foto boa, né, ó? Postou, vendeu. Uma caminhonete é muito boa. É, se fosse pra usar pra trabalhar, eu ia comprar uma Destra que uma Saveiro, por exemplo. É, essa daqui aguenta muito mais do que a Saveiro, né, mano? Mas aí vai do gosto do cidadão, né, amigo? O design é bonito? Bonito. Opa! O design é aventureiro, né, mano? Não vale muito a pena você ter uma estradinha, ó. Se você se interessar nela, tem contato com nós na descrição, né, mano? É isso aí. Então, pra você que gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.